...teve os votos contra dos senhores... A senhora deputada Ana Paula Vitorino faz um sinal à mesa, faz favor. Senhora Presidente, ajudava bastante se soubéssemos o que é que estávamos a votar. Deputada Bernardino Soares, faz favor. Oh, senhora Presidente, tal como a votação anterior, esta alteração também é sobre o artigo do trabalho suplementar, aquele que corta para metade o valor das horas extraordinárias.